Olá, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês 5 inspirações de tapetes que vocês podem utilizar essas cores pra qualquer modelo porém eu vou trazer dicas aqui de renda extra, você trabalhando só um pouquinho mais por dia não precisa ser em tapetes nesse vídeo eu vou dar outras ideias aí pra vocês e ao longo do mês quando a gente pega a calculadora pra somar ou até mesmo coloca no papel a gente se surpreende como que com tão pouquinho daria pra aumentar muito aí a nossa renda diária isso serve pra quem trabalha fora, pra quem trabalha em casa também então bora lá iniciar o mês de setembro com tudo e pra você que trabalha com crochê e essa dica gente vai também pra quem trabalha com costura, amigurumi, enfim pega a visão e vamos juntos aí que tenho certeza que chegar no final do ano em dezembro nós vamos estar com um pouquinho mais aí de repente uma pronta entrega boa para o final do ano que em dezembro tem sim muitas vendas ou até mesmo agregando aí um valor na sua renda mensal pra algum projeto, um passeio, uma viagem pra comprar alguma coisa, então bora lá no vídeo de hoje então após a vinheta passo todas as informações Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus, muito prazer meu nome é Érica e quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo aqui na descrição do vídeo eu deixo todas as informações, tá? pra você que é a primeira vez que está chegando aqui eu vou deixar sim a videoaula dessas peças eu vou deixar o meu Instagram pra você estar acompanhando por lá os materiais que eu utilizo, os links, os contatos estão todos aqui abaixo, tá? então o intuito de hoje é deixar aí, vou saltar esse vídeo no sábado à noite pra quem quiser aproveitar o final de semana pra assistir o vídeo e quem sabe repensar alguma estratégia, alguma dica aí de renda extra pra daqui pro final do ano então quatro meses apenas, setembro, outubro, novembro, dezembro e sim, também serve de dica aí pra gente iniciar janeiro ou então, né, quem sabe isso que eu vou falar pra vocês, essa continha básica que a gente sabe, mas muitas vezes nós esquecemos gente, é de grande importância e dá sim pra você fazer renda extra com qualquer coisa principalmente quem trabalha com pano de prato com chaveiro, algum amigurumi o intuito desse vídeo é inspirar sim vocês no caso desse tapete aqui e esse tapetinho que vocês estão vendo ao longo dos dias dá pra deixar ele mais econômico, tá? dá pra trocar os materiais e dá pra mexer no bico dele também pra ele ficar mais leve, mais econômico e eu vou falar pra vocês como que você, utilizando um pouco do seu dia dá pra render bem mais e vou falar uma coisa quem trabalha com chaveiro ou pano de prato e principalmente com porta-pano de prato e porta-pano de prato no kit vai ganhar bem mais porque é uma coisa que a gente faz bem mais rápido utiliza menos tempo e pouco material e um tapetinho a gente passa ali de duas horas dependendo o tapete de duas a três horas duas horas e meia quem é muito rápido uma hora e quarenta mas não é o caso por aqui tá bom? então vamos lá primeira dica que eu vou deixar pra vocês é eu pensei nisso no final do ano em dezembro olha só nós estamos iniciando o mês de setembro de 2024 mas eu tinha estipulado isso aqui pra minha vida em dezembro de 2023 pra fazer isso daqui ao longo de todo o ano de 2024 fiz? não fiz? muitas vezes a gente tem aí ideias excelentes mas a gente não consegue colocar em prática então uma coisa mínima pensa aí no seu nicho no seu ateliê na sua profissão em geral que seja cozinha você que trabalha aí não sei tem outros nichos que me assistem sim vamos supor quem trabalha com brigadeiro com bolo no pote com confeitaria em geral pensa um produto pra você fazer como renda extra então utiliza ali um produto vamos supor quem trabalha com muito tipo de doce pensa ali uma, duas caixinhas de alguma coisa por dia ou por semana e aquilo lá o dinheirinho que você pegar daquilo lá vai pra um lugar vai para o seu sonho vamos estipular como sonho por que sonho? o sonho gente muitas vezes pode ser um sonho grande como pode ser uma simples viagem um simples curtir no final do ano alguma coisa pra casa que a gente tá precisando eletrodomésticos enfim estipule pra que que você quer fazer aquilo tá? e aí o que que eu tinha estipulado? vamos fazer uma conta básica aqui no caso do crochê um tapetinho que você conseguir fazer por dia e quem trabalha com pano de prato gente eu tenho um monte ali e não peguei pra fazer pano de prato guardanapos a gente vende o ano todo sim e se você colocar com o pano de prato junto com certeza vende pode ser que tenha mesas que estão mais fracos mas lembre-se que é uma renda extra é um dinheiro extra então você pode ir produzindo e guardando vamos supor se você conseguir produzir um kit por dia chega por exemplo dia das mães vende demais um mês antes do dia das mães no caso dia dos professores ou então se você conseguisse produzir um por dia gente no natal vende tudo claro que a gente não vai deixar pra postar ali pertinho do natal já começa a postar no mês de novembro e pra gente que é o meu caso crocheteira aqui do youtube que revende aí pra outras crocheteiras se a gente conseguir ter uma peça ali de renda extra alguma coisa eu tenho certeza que vende muito isso eu tô acompanhando há anos e eu sei que vende então vamos lá se você conseguir fazer um tapete de vinte e cinco reais por dia você sabe quanto você teria a mais aí na sua renda extra mesmo que você trabalhe com encomenda com pronta entrega com qualquer tipo de material se esforce dá pra fazer sim um por dia érica não consigo dá pra fazer meio gente dá sim e eu vou me esforçar sim pra isso pra esse mês érica não sei gente aqui tá indo de dica mas pra esse mês eu já quero sim fazer outras coisas então eu não vou conseguir estipular mas é aquele negócio né eu tô deixando de coração a dica pra vocês mas o ano que vem com certeza eu vou pegar firme e talvez aí em outubro eu comece fazer esse tipo de coisa então vamos supor que eu fizesse um tapete de vinte e cinco reais um por dia ai érica você vai ficar como escrava né trabalhando os trinta dias seguidos gente eu trabalho eu não consigo ficar um dia sem pegar no crochê mas pra quem quer trabalhar só de segunda a sexta-feira eu também vou dar essa ideia tá então vamos supor que eu faça um tapetinho porque no domingo geralmente eu acordo mais cedo daria tempo sim de fazer um tapetinho antes do marido dos filhos acordar ou então na parte da tarde então eu vejo muitas crocheteiras que crochetam muito no domingo então dá pra fazer um tapetinho sim e dá pra converter isso em um pano de prato e um porta pano de prato de vinte e cinco reais entenderam a lógica pega a ideia e aí cada um converte pro valor e pro produto que for fazer então vinte e cinco reais por trinta dias você estaria faturando setecentos e cinquenta reais a mais gente olha isso tá Erika eu tenho que tirar o material vamos supor que você faça aí o tapete de trinta reais em muitas regiões esse tapete é sim vendido por trinta reais tiraria cinco reais de material sobraria vinte e cinco entendeu então se você achar aí pra você um tapete que seja vendido a trinta reais mesmo que seja na promoção por exemplo tapete com três flor a promoção a trinta reais tira ali cinco de material vai estar sobrando setecentos e cinquenta reais tá então vamos fazer primeira conta aqui com tapete de vinte e cinco vamos supor que Erika eu só quero trabalhar de segunda a sexta-feira ou seja cinco dias por semana vinte dias no mês a mais pode ser também então vamos ver quanto que dá a mais vinte e cinco reais vezes vinte dias vai dar um total de quinhentos reais que a gente não teria esses quinhentos reais gente é assustador mas são um tempo que a gente fica ali rodando feed rodando instagram rodando youtube com a agulha parada deitada ali vendo alguma coisa gente trabalhando no mínimo cinco dias por semana ganhando vinte e cinco reais estaria sobrando quinhentos reais vamos supor isso pegando um total de trinta reais o seu produto vamos supor que aí eu faço um chaveirinho por dia beleza gente um chaveirinho de trinta reais por dia dá pra fazer um sim no domingo tem dias que dá pra fazer muito mais mas dá pra você fazer vários chaveiros e tirar um pra ser a sua renda extra dez reais por dia dá trezentos reais no final do mês estão entendendo? dessa mesma forma barradinho em pano de prato dá pra pegar ali barradinho hoje em dia muita gente vende a quinze a treze a dezoito reais vamos supor a dez reais é muito difícil quem faz eu ainda faço mas vamos supor que o barradinho foi a dez reais ou três por dez três barradinhos vamos supor eu vendo um pano de prato a doze ou a quatorze mas dá pra mim vender três na promoção por trinta reais é a mesma coisa gente três por trinta reais daria trinta vezes trinta dias dá um total de novecentos reais olha isso aí você tira quanto você paga do seu pano de prato e da linha mas eu tenho certeza que aqui não dá nem duzentos reais gente e se der trezentos ainda sobra seiscentos fazendo apenas três barradinhos por dia cobrando pouco vocês estão entendendo? então essa é a visão que eu quero mostrar pra vocês então dá sim pra gente fazer um tapetinho por dia a Érica não consigo eu só consigo fazer meio tapete por dia então tá se você só consegue fazer meio tapete por dia tenta trabalhar pelo menos seis dias na semana vamos deixar um dia para descanso então meio tapete por dia então vamos pegar um mês que tenha trinta dias sobra vinte e seis dias claro que tem os meses que tem trinta e um dias sobra vinte e seis dias dividido por dois dá um total de treze dias é isso? acho que sim então vai dar um total de treze tapetes se você só consegue fazer meio tapete num dia nesse caso vamos pegar então vinte e cinco reais vezes treze tapete trezentos e vinte e cinco reais tá vendo gente então vamos supor que o tapete fosse a trinta reais dá pra descontar um tantinho e Erika eu vendo vinte reais meus tapetinhos beleza gente vinte reais cada tapetinho tem muita gente aí fazendo várias produções muitas artesãs fazendo várias produções de tapetinhos de vinte reais tem quem consegue fazer três quatro seis tapetinhos num dia você já tá ali fazendo a tua produção beleza tira um pra ser a tua renda extra o teu sonho teu planejamento alguma coisa pro final do ano ou pro começo do ano que vem tá então se aí nesse caso dá pra fazer um no domingo também então vou contar vinte reais vezes trinta dias gente seiscentos reais olha isso você sentar ali e crochetar um tapetinho por dia de vinte reais tem suplá em regiões que vende a vinte e cinco reais um suplá se você sentasse pra fazer por exemplo um suplá por dia daria que esses seiscentos reais então vocês estão entendendo então é isso que eu quis dizer pra vocês parece um absurdo falar ai eu não consigo mas a partir do momento que você para senta pensa analisa fala não peraí eu consigo fazer três panos de prato por dia ou na parte da manhã dá pra levantar ali meia hora mais cedo e eu não consigo gente dormir mais tarde então eu sou mais produtiva na parte da manhã eu deixar um pouquinho o instagram de lado um pouquinho a shoppia eu tenho mania ali de as vezes estar olhando a shoppia e vai olhando o mercado livre na hora que vê quanto tempo se passou não é verdade então dá assim pra gente se planejar nós nos planejarmos e dá pra lucrar bastante sim tá eu vou deixar aqui de inspiração pra vocês cinco cores desse tapete e também vou mostrar como que vocês podem deixar ele mais econômico tá esse é o modelinho chamariz aqui do canal tá esse inclusive foi até o último vídeo que saiu de vlog mas tem outros quatro ali pra você que perdeu e aqui eu vou dar um jeito dele ficar mais econômico que é você tirando essa carreira de arcos tá principalmente pra quem tem o ponto maior ou pra quem faz essas promoções meu valor de venda pra esse tapete é de 30 reais unidade porém 50 reais o parzinho gente vende que nem água vende porque é uma coisa assim que as pessoas não resistem o peso eu trabalhei aqui com barbantes fio número 6 e agulha número 4 o peso depende do material alguns ficaram bem mais pesados outros já fiz sim com menos de 250 gramas 266 gramas esse esse daqui 285 os tons de marrom são bem pesadinhos esse daqui 252 gramas esse 274 e esse último 274 então vocês vê que realmente variam aí dependendo do material e eu vou amar que vocês me digam aí qual desses vocês gostaram mais tá é um tapete realmente chamariz olha só ele tava dobradinho mas todos eles gente faz parte de um kit atacado pra revenda olha que lindo tá bem claro na imagem mas esse é um marrom chocolate com amarelo ovo deixa eu ver se eu consigo erguer um pouquinho mais vocês coloquei em outro tripé hoje mas quando eu mostrei aqui no canal gente eu deixei certinho ali pra vocês tirarem o print de todas as peças olha só que lindo o tamanho gente desse tapete é 50 de largura por 60 de comprimento tá utilizo a flor catavento mas vocês podem fazer com a flor rasteira e aqui uma forma dele ficar mais barato é colocando o próprio barbante liso olha só gente e essa flor ela realmente é bem rasteirinha tá e conquistou aí né todo mundo tô vendendo bastante graças a deus e gente todos os materiais que eu utilizei nessa promoção são os barbantes direto da fábrica FFA eu vou deixar o número aqui na tela printa aí rapidinho esse kit esse número e depois entra lá no whatsapp que vocês veem o valor de todos os kits o kit gente do mês de setembro são 5 kits e a promoção já foi lançada tá então amanhã domingo pra quem tiver assistindo esse vídeo no domingo de manhã deixa aí Erika tô assistindo no domingo de manhã tá enquanto eu falo já vou colocando o segundo aqui pra quem tiver assistindo esse vídeo no domingo de manhã fala Erika hoje é domingo volta aqui gente no vídeo da noite que eu vou mostrar pra vocês a minha comprinha que chegou e o valor dos 5 kits e olha esse gente que lindo esse é o nosso tapete tati com duas flores e gente ele é realmente é um chamariz tá então os materiais que eu utilizei são da FFA o amarelo é da FFA já esse daqui é barroco tá e as etiquetinhas são lá da Jai Etiquetas vou deixar o número aí na tela também entre em contato com eles e faça o seu orçamento então esse daqui é o nosso tapete número 2 utilizei o cinza rosa bebê rosa médio e pink não esqueçam de deixar aí qual desses vocês acharam mais bonito e outra dica agora pra economizar nele gente é se vocês acharem que ele tá ficando muito grande dá pra deixar apenas com um arco tá fica muito bonito também olha só gente aqui eu utilizei esse cinza que mesclado é da FFA o preto o grafite o cinza mais claro e olha só que lindo todas essas peças gente já estão vendidas tá pra você que tá chegando por aqui agora e que não acompanha o canal todas essas peças fazem partes aqui de jogos de banheiro para revendas sim gente as crocheteiras né como eu mencionei ali no início tem muitas artesãs que trabalham fora ou que tem lojas e não dá tempo de produzir estão adquirindo sim materiais de muitas outras artesãs aqui na plataforma e a Erika que é uma delas tá então como eu mencionei gente se eu tivesse esse daqui seria de 50 reais o parzinho tá de 30 reais eu apenas falaria porque 30 reais realmente não vende as pessoas preferem comprar de duas unidades esse daqui é o Merlot da Barroco o bege linho gente o café com leite um marrom chocolate café com leite olha só que lindo deixa eu ver outra informação importante a Erika quero comprar os seus jogos de banheiro como que eu faço gente aqui na tela eu vou deixar só pra vocês clicarem em cima um vídeo que saiu no domingo passado tá que são dos 11 jogos lá eu deixei todas as informações certinho eu mostrei os 11 jogos que eu vendi para uma cliente maravilhosa que é lá da Bahia e ela já reservou um novo kit gente olha que benção então graças a Deus teve aí grande procura então lá naquele vídeo que eu vou deixar aqui no final da tela só pra vocês clicarem em cima eu explico certinho referente aos kits o modelo o valor de venda como que eu faço e o meu contato também tá e esse é o quinto tá bege linho camurça e o vermelho da FFA lembrando pessoal voltem aqui no vídeo de domingo tá que já vai ter aí as promoções do mês de fevereiro olha eu ia falar fevereiro gente de perdão já estarão disponíveis as promoções aí do mês de setembro lembrando a maioria das empresas gente solta aí as promoções no início do mês e a Fran soltou aí no dia 31 de agosto né uma maravilha e tem o kit pra todos os bolsos tá então pra quem não conhece a marca tem o kit número 1 que vem muita coisa linda gente olha que visão quem quiser tirar o print aí de inspiração de cores fique à vontade tá foi um vídeo mais pra falar mesmo das continhas a Erika não é muito boa pra explicar mas eu espero de coração que vocês tenham pegado as dicas aí referente aos modelos gente o modelo agora pra quem ficou nessa parte do vídeo eu vou falar pra vocês qual modelo eu tinha pensado de fazer esse ano como renda extra aliás eu até trouxe acho que uns 4 no começo do ano e infelizmente eu não dei conta de fazer era o modelinho Dai Mais Econômico e eu quero eu tô tentando trazer ele ainda pra esse ano pra fazer isso pro dinheiro que for do Dai Mais Econômico ser um dinheiro reservado pra não gastar no dia a dia da casa e deixo aí pra vocês então escolherem pano de prato porta pano de prato um chaveirinho escolham alguma coisa dentro do seu nicho e falam assim não esse é a minha renda extra pra tal coisa que vocês vão ver gente que rende 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 demais tá então a gente só pra finalizar esse vídeo aqui tá deixei de dica aí das etiquetas fiquem coladinhos aqui no canal que essa semana tem lançamento tem novidade a FFA já veio aí com o kit então super kit vou soltar aqui no domingo à noite e lembrando tanto a já etiquetas como a FFA pode mandar mensagem no horário que vocês quiserem que eles recuperam as mensagens tá não precisa ser apenas no horário comercial claro que é gente tem gente que manda mensagem uma hora da manhã meia noite não pode mandar mas não esperem resposta tá então no outro dia útil eles irão retornar sim tá bom e que seja um mês aí muito abençoado já é o mês de agosto gente teve muitas muitas coisas assim tribulações mas muitas vitórias e que o mês de setembro vem aí com muitas e muitas outras bênçãos tá e não esqueçam vídeos aqui no canal todos os dias a partir das 8 e 5 da noite Deus abençoe grandemente a sua vida a sua família a sua saúde os seus trabalhos e não esqueçam venham aqui no canal todos os dias que com certeza vocês vão encontrar muitas novidades tchau até o vídeo de amanhã tchau tchau tchau